Música Mano, isso é o seu covardia, mano, safadeza do c... P... Covardia aqui, ó A gente tá ajudando aí Ah, tá, pronto Tá aí, ó, fica bem, mano, eu acho Música Era a madrugada desse sábado, quando três pessoas foram baleadas Na saída dessa festa que acontece aqui na Avenida Itapetiga No Santarém, zona norte da capital Acontecia aqui a sexta edição do Agosto Cultural Três pessoas acabaram sendo baleadas ali à frente Por um atirador que chegou e passou a atirar Uma delas acabou vindo a óbito aqui no local Outras duas acabaram sendo socorridas para o Hospital Santa Catarina A segunda vítima, alvejada, também não resistiu aos ferimentos Vindo a óbito no hospital Dois jovens acabaram perdendo a vida A divisão de homicídio e proteção à pessoa, DHPP, esteve aqui durante a madrugada A polícia acredita que apenas um seria o alvo do assassino As outras duas pessoas que foram alvejadas Teriam sido vítimas de bala perdida Dois óbitos foram confirmados pela Polícia Civil E pelo Instituto Técnico Científico de Perícia, UBITEP A festa acontecia com bastante segurança Com tranquilidade Dentro, até para quem precisa entrar, passava por revista Mas aqui fora foi onde aconteceu a fatalidade Onde outras duas pessoas também acabaram sendo baleadas Aconteceu aqui ao lado da onde eu estou trabalhando aqui Em frente à festa, né? Infelizmente a insegurança está grande, né? Foi muito tiro? Muito tiro, foi muito tiro Na hora foi muito corre-corre, né? As pessoas correndo Eu só baixei aqui Graças a Deus não aconteceu o pior, né? Infelizmente duas pessoas, né? Acabaram perdendo a vida E uma terceira baleada? É, exatamente Queria Deus que seja tudo em paz hoje Que Deus abençoe e não aconteça mais isso, né? Por aqui Em nome de Jesus vai dar tudo certo O que chamou a atenção da DHPP É a frieza do assassino O local estava lotado de policiais Inclusive, ali à frente Fica uma companhia da Polícia Militar do 4º Batalhão Mas mesmo assim O assassino foi ousado E cometeu as duas execuções Baleando uma terceira pessoa Uma madrugada Que deveria ter sido de diversão Finalizou Na porta da festa que acontece aqui na Itapetiga Foi um final De terror Banhado do sangue E cometeu E cometeu E cometeu